Fala galera beleza aqui é Bion vivendo a vida pessoal hoje o vídeo vai ser bem simples e rapidinho para quem é amante da pesca vou mostrar alguns equipamentos aqui que eu comprei espero que vocês gostem ok você que não é inscrito se inscreva no canal segue aqui no Instagram Bahia.jeferson e pergunta lá o que você quer ver aqui no canal também valeu ok um abraço vamos para o vídeo pessoal vou dar início aqui o que eu adquiri aqui na loja mesmo aqui ó fica no bairro do comércio uma loja dos chineses aqui é chumbada como a gente fala de vários tamanhos de várias formas e aqui ele vende até a grama o quilo tava saindo a 28 reais só que aí para mim não era vantagem pegar um quilo peguei esse daqui porque eu já tenho algumas aqui só para completar mesmo vamos lá peguei esse anzol aqui ó da chinô número 4 50 peças ó esse daqui saiu a 14 reais eu tenho uma noção aqui mais amanda como é número 4 e peguei algumas escas artificial também para começar a tentar e fazer né ó 9 gramas e essa daqui tava tava em promoção cada uma dessa daqui saiu a 10 reais aqui minha água tá vendo com essa paleta que geralmente a gente não pesca eu não pesco muito com um escar artificial mas eu tentei para fazer uma brincadeira também ó e sempre tá evoluindo né é muito bonita também muito reluzente aqui tá brilhando muito imagine no mar e aqui 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 ele falou que é uma é uma colher aqui é para para arrasto e como é também e aqui eu não sei ao certo como é que funciona isso aqui eu também não perguntei a ele não sei se é isso aqui é só uma proteção e você que sabe como é que funciona esse anzol aqui é que é para prender a isca e aqui tem uma travinha tá vendo e aí e aí vem aqui ó e traga eu peguei prata também brilha muito e tem esse parafuso e para soltar será que isso daqui que só eu não entendi muito que ele falou porque tá em chinês né japonês eu acabei gostei tava em promoção 10 reais e adquirir e a outra aqui é para fazer uma pesca de lula uma pesca de lula e aqui é florescente aqui eu espero fazer uma pescaria de lula também sair bem para mostrar vocês aí olha como é aqui ó a pesca de lula olha como é bem bonito florescente também ó aqui é grande ó na palma da mão toda eu já vi esses modelos aqui chama muita atenção aqui espero pegar uma lula aí né até para pescar mesmo vai ser muito bom vamos tirar isso fui em busca dele né mas como a gente vai no material de pesca a gente nunca consegue botar só o que a gente quer tinha muita coisa e aqui pessoal aqui eu fui em busca de comprar isso aqui ó que é o molinete acabei comprando esse aqui brisa cinco mil oito enrolamentos vamos lá ó veio uma sacolinha tal muito bom aqui veio uma reserva brisa cinco mil e aí pessoal não sei se você consegue ouvir o barulho aí mas tá começou a chover aqui tá chovendo muito forte talvez apareça aí mas chuva também é de Deus né aqui ó brisa cinco mil muito bonito aqui ó oito enrolamento esse detalhe aqui levinho o que é o sistema de aferição quem não conhece agora esqueci de perguntar ele quanto quantos quilos aqui ele eu suporto aqui mas pela libra ali a gente já tem uma noção e aqui deixa eu ver aqui se eu consigo eu consigo pegar pra vocês aqui essas informações aqui que são muito importantes olha lá linha de 35 dá 180 metros linha de 40 dá 150 150 dá 100 metros a linha que eu vou estar colocando aqui vai ser uma linha de 40 e aí quer ver eu posso estar eu posso que ele vivesse em lugares assim então eu já deixo uma 40 que já tá já tá bom pra qualquer lugar que eu vá valeu valeu é um vídeo simples aí vou fazer um vídeo mostrando depois essa esses materiais para ver se ficou bom espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa o like se não gostou também pode falar aí valeu um abraço a todos e aí